O Kremlin diz que o apelo de Zelensky por proibição de viagens a todos os russos é irracional. Moscou-Reltes O Kremlin minimizou nesta terça-feira o pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por uma proibição de viagens ao Ocidente para todos os russos como sendo irracional, dizendo que a Europa teria que decidir se queria pagar as contas dos caprichos de Zelensky. Porta-voz do Kremlin, Domodymyr Peskikov, durante entrevista coletiva em Moscou. Em entrevista ao T. Washington Post, Zelensky pediu aos líderes ocidentais que parem de permitir que os russos viajem para seus países como punição pela decisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de enviar tropas para a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não havia nenhuma chance de que os russos pudessem ficar isolados do resto do mundo e questionou se a Europa deveria continuar apoiando Zelensky. A irracionalidade de seu pensamento nesse caso está fora de alcance, disse Peskov, em uma teleconferência com repórteres. Isso só pode ser visto de forma extremamente negativa. Qualquer tentativa de isolar a Rússia ou os russos é um processo que não tem perspectiva. Mais cedo ou mais tarde, a Europa começará a se perguntar se Zelensky está fazendo tudo certo e se seus cidadãos devem pagar por seus caprichos, acrescentou Peskov. Zelensky disse, segundo o jornal, que os russos deveriam ser forçados a viver em seu próprio mundo até que mudem sua filosofia. Seja qual for o tipo de russo, faça-os ir para a Rússia, disse Zelensky, de acordo com a publicação. Eles dirão, esta guerra não tem nada a ver conosco. A população inteira não pode ser responsabilizada. Pode, pode sim. A população escolheu este governo e eles não estão lutando contra ele. Não estão discutindo com ele. Não estão gritando com ele, afirmou. Reportagem da Reuters.